A CIDADE NO BRASIL 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 e que talvez um chamado de parte de Deus para assim ouvir que nos acerquemos a Deus. Dejemos de lado o que nos separa de Jesus e é Deus mesmo que envia a solução aos problemas que se apresentam. Muito bem, lembram algumas das respostas a estas adivinanzas? Deus nos fala por meio de que? Deus nos fala por meio da natureza, por meio dos pájaros, dos árboles, das flores. Deus nos fala por meio da Bíblia. Na Bíblia há muitas promesas e coisas que Deus nos diz que nos ama. Nos fala por meio dos problemas. Quando temos problemas, temos que ver que é o que Deus quer dizer a nós, que é o que nós devemos aprender. Nos fala através dos trunos, da lluvia, dos relâmpagos. Às vezes tudo isso nos causa medo. Mas quando você escuta um trueno, pensa, Deus é poderoso. Por que também nos fala? Por meio de outras pessoas. Quais são essas outras pessoas? Nós temos que prestar atenção para ver que é o que Deus tem para mim. Que outras coisas? Por meio de outras coisas. Su palavra é um velho tesouro. Qual é o velho tesouro? A Bíblia, que já mencionamos. Não é certo? Dizem, o Senhor Jesus tem pessoas que falam em seu lugar e nos ensenam a ganhar a outras pessoas. Quais são essas outras pessoas? Nossos vecinos. Deus me ajuda a portar-me bem. Deus te ajuda a portar-me bem, a ser amable. E de essa maneira outras pessoas estão mirando o que tu estás fazendo e dizem, eu quero ser como esse menino, como essa menina, porque eles têm aqui a Jesus em seu coração. Quando falamos, Deus sempre responde. Como nos comunicamos nós com Deus? Muito bem. Por meio da oração. E sabemos que Deus tem três formas de respondermos. Nos vai dizer sim, não, por amor a nós e espera. Espérate um pouco que eu te vou solucionar. Algumas vezes o Senhor nos fala quando estamos dormidos. Às vezes temos algum problema, nos temos peleado com um amiguito ou não temos obedecido a mami. E quando dormimos, Deus nos manda um sonho para que nós podamos recapacitar e ser bons meninos, não é certo? Pedir perdão e fazer boas coisas. Há quietude e reverência no lugar onde Deus nos fala. Onde há quietude e reverência? Muito bem, na igreja. Recuerda, quando nós vamos para a igreja, é um lugar onde temos que ser reverentes, portarmos bem, escutar, participar. Deus nos vai falar por meio de alguém que está predicando, por a maestra que está contando a história. Cada forma como Deus nos fala a nós, é uma forma de Deus de dizer, Tu és importante para mim. Eu te amo. Eu quero que estés comigo. Tu queres responder ao chamado de Deus? Eu acho que sim. Nós queremos pedirle a Deus que nos nossos ouvidos e nosso coração está disposto, não somente a ouvir, mas também a obedecer o que Ele nos está dizendo. Te invito para orar. Padre nosso que estás nos céus, Senhor, te damos muitas gracias por estas lindas historias que Tu nos das. Cada uma de elas nos deixa um mensagem, Senhor. Sabemos que Tu nos falas de diferentes maneiras. Tu nos buscas sempre e queres que estemos a Tu lado para quando Tu vengas na segunda venida. Senhor, nos ajuda a estar preparados, nos ajuda a poder escutar e obedecerte, e também nos ajuda a poder ser testimonio para outras pessoas. Que Deus este sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos bendiga. Nos vemos.